Moradas da Alma, de Santa Teresa d'Ávila, Terceiras Moradas Meus irmãos e minhas irmãs, hoje vamos meditar o décimo primeiro parágrafo deste capítulo do Castelo Interior. Assim nos diz Santa Teresa de Jesus, direi-se, para que serve tratar destes mercês interiores e dar a entender como são, se isto é verdade, como é? Eu não sei, perguntei-me, a quem me mandou escrever, que eu não estou obrigada a discutir com os superiores, mas obedecer. Nem seria bem fazê-lo. O que vos posso dizer com verdade, é que quando eu não tinha, não as tinha, nem ainda sabia por experiência, nem pensava sabê-lo em minha vida. E com razão, que grande contentamento fora para mim saber, ou por conjecturas, entender que agradava a Deus em algum modo. Quando lia em livro destas mercês e consolos que faz o Senhor as almas que o servem, isso me dava grandíssimo prazer, e era motivo para minha alma dar grandes louvores a Deus. Pois se a minha alma, como ser tão ruim, fazia isto, as que são boas e humildes, o louvarão muito mais. E por uma só que eu ouvi uma vez, está muito bem que se diga, a meu parecer, e que entendamos o contentamento e deleites que perdemos por nossa culpa. Quanto mais que, se são de Deus, vêm carregados de amor e fortaleza, com que se pode caminhar, mas sem trabalho, e ir crescendo nas obras e virtudes. Não penseis que importa pouco que isto não lhe fale da nossa parte, pois quando não é nossa falta, Jesus justo é o Senhor, e sua majestade vos dará por outros caminhos, o que vos tira por este. Pelo que, pelo que sua majestade sabe, pois são muito ocultos seus segredos, pelos muitos, será isso o que mais nos convém, sem dúvida nenhuma. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.